19 de janeiro, por volta de uma hora da tarde, de repente uma ligação telefônica, a pessoa atende e é comunicada que a filha está sendo vítima de sequestro e a pessoa precisa imediatamente fazer uma movimentação financeira para salvar a vida da filha. Muitas pessoas podem imaginar imediatamente que se trata de um golpe, mas neste caso específico, estamos aqui com o seu José, 80 anos de idade, pessoa simples do interior do estado de São Paulo, aposentado, casado, ao receber a ligação, ele não teve dúvidas, era a filha que precisava de ajuda. A senhora tocou, a minha esposa atendeu, aí lá na cozinha ela saiu para fora chorando, aí falaram para ela que a filha dela estava com eles, aí ela falou, minha filha Ana, eles falaram, é, entendeu? Aí já chorando veio, passou para mim o telefone e falou que queria dinheiro. Aí eu depressa fui, né, fui lá para o centro, fui na caixa, fui lá e aí ele me deu a conta, aí eu fui na caixa que o meu fundo está lá, minha conta, né, e lá o rapaz da caixa, ele mexeu lá, as coisas lá, né, na, 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 para dar o dinheiro para mim, ele falou, a conta aqui não está certa. Aí eu saí um pouco fora, assim, para, baixei assim um pouquinho para não desconfiar, não fala para ninguém, não, mata todo mundo. Aí o rapaz virou assim e falou, esse é um trote, eu falei, não é. Aí, então, eu falei, você me dá o dinheiro. E vai daqui, vai lá, daqui a pouco ele pediu mais mil reais. Falou, eu preciso de mais mil reais, que eu tenho um colega que foi baleado, ele veio, ele veio a óbito, e eu tenho que enterrar ele. Tá. E aí vai indo, isso a tarde foi passando, né, entende? Mas eu fui lá na lotérica novamente, aí já fui na lotérica, saquei mais mil reais, nem saquei, só passei para a conta dele. Aí não deixou dormir, a noite inteira ligando. Quando foi de manhã, às seis e pouco, aí falou, agora você quer mais mil reais. Aí eu fui na caixa, falei, mas eu não sei operar, eu não sei, mexer com essas coisas. Mas vai, sempre tem a pessoa lá, tira para você. Aí eu fui, aí tirei mais mil reais, vim, falou, agora você vai passar em duas contas, em dois nomes, 500 para cada um. Aí ele me deu a conta dos dois, entende? Deles, aí fui na lotérica, passei. Falou, agora, e antes, eu deixei um pouco para trás, ele falou, você vai comprar um celular. Entende? Porque esse celular velho é mais fácil da produtiva me pegar. Ele falou, bem assim para mim. Aí fui na casa da Bahia, comprei um celular, mas na sexta-feira, né? E vamos lá, que o celular não atendia o que ele pedia, né? Não atendia, pronto. Aí falei, mas você desligou o celular? Eu falei, não, não desliguei, não. Afinal, volta lá. Isso já foi no sábado de manhã. Você vai lá e põe outro chip, que era da Claro. Aí fui na Bahia e falou, não, aqui é só o primeiro. Aí fui numa casa mais para baixo. Aí coloquei o chip, mais 32 reais. Eu paguei no chip, aí ficou funcionando. Falei, agora você vai, esse celular velho joga fora. Coloca aí na praça, em qualquer lugar. Falei, não, eu vou jogar na água, no rio. Tem que passar um rio. Ele falou assim, não, põe na praça. Aí eu põe no pé de uma árvore lá, no celular, né? Bem encostadinho do ponto, que é aquela praça das carreiras ali. E o senhor acredita que ele tenha ordenado isso para assumir com o celular que ele tinha começado a fazer as ligações para o senhor? E dessa forma, ninguém mais ter o número que ele estava ligando. Exatamente. Aí eu esperei o ônibus e fui para o shopping, que era para me comprar ouro. Falei, de lá você vai ir para a Jaceara. Atendendo por causa da minha filha, né? Aí cheguei lá no shopping, quando eu entrei, subi a escada ali na parte de mercado, na outra parte, como é que fala? Na entrada ali, né? Onde tem a academia de ginásio. Academia, exatamente. Na academia. Entrei na porta errada, mas entrei na porta certa, né? Cheguei na outra da frente, eu não encontrava meu neto. Aí quando eu fui entrando, meu neto já veio, abriu a porta e me abraçou. E graças a Deus que ali chegou o fim do cativeiro, né? Olha, é o depoimento, é o relato de um cidadão que trabalhou uma vida inteira, criou seus filhos, seus netos, sua família, 80 anos de idade, vítima da ação de golpistas que continuam fazendo ligações, ludibriando, enganando as pessoas para que desta forma consigam qualquer quantia em dinheiro para continuar mantendo as suas organizações criminosas. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.